E um homem de 36 anos foi preso em flagrante e imprudente depois de ameaçar esposa dentro de casa na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, os vizinhos fizeram o chamado porque ouviram a briga. Quando os policiais chegaram, a mulher de 31 anos estava sozinha e contou que teria sido agredida com socos e chutes e ainda ameaçada de morte pelo marido. Os policiais fizeram buscas e encontraram o suposto agressor na rua com uma faca nas mãos. Ele foi detido e na delegacia a prisão foi convertida em preventiva. O suspeito de violência doméstica deve passar ainda hoje por audiência de custódia.